Por que estão tão sérios? Disse rindo antes de começar o discurso da sua renúncia como presidente da África do Sul em 2018. Jacobi Zuma é um político sul-africano nascido em 1942. Ele foi memorativo do movimento anti-apartheid e foi preso por conspiração contra o governo em 1963. Vale lembrar também que ele ficou preso junto com Mandela. Após ser libertado, ele se envolveu profundamente no Congresso Nacional Africano, o famoso ANC, e desempenhou vários cargos importantes. Depois de ter sido preso anos antes por corrupção, Zuma tornou-se presidente da África do Sul em 2009. Mas seu mandato foi marcado por controvérsias, incluindo acusações de corrupção, majestão e decisões polêmicas. Ele renunciou em 2018 sob a pressão do próprio partido, o ANC, após um longo período de crise política e judicial. Sua vida é um exemplo de exceção política e quedas dramáticas. Como presidente da África do Sul, Jacobi Zuma teve momentos icônicos e controversos. Ele assumiu o cargo em 2009 com grande apoio populacional. Um dos momentos mais notáveis foi sua batalha legal prolongada sobre acusações de corrupção, que o perseguiram durante anos de seu mandato. Além disso, Zuma enfrentou críticas por decisões políticas controversas, como a demissão abrupta do então ministro das Finanças, que causou volatilidade nos mercados financeiros. Sua presidência também foi marcada por desafios econômicos persistentes e protesto popular contra seu governo. Em 2018, quando Zuma renunciou ao cargo de presidente, foi um evento significativo que refletiu tanto a sua influência quanto a divisões de dentro do Congresso Nacional Africano. No princípio do ano de 2024, ele mostrou desejos de voltar à presidência já com 82 anos. O Supremo Tribunal barrou sua candidatura. Ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar um vilão. O Supremo Tribunal barrou sua candidatura.